Alô, alô, quem fala é do Brasil, na Turquia. Alô, 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 é da terra do açafrão. Se saudade matasse, eu acho que eu tava caído nesse chão, caído. Mas não, eu tô de pé e eu vou passear hoje. Eu não acredito que você não tá me seguindo na viagem Turquia e Rússia. Não tô acreditando, tô em Istambul. Entra no link aqui de baixo. Entra no link aqui de baixo ou copia o link e coloca o link pra você viajar comigo por Istambul e São Petersburgo. Ainda dá tempo, embarque imediato. Alô, alô, nós vamos apresentar. A maior revista e insista em saber que o nosso show é popular. Vai lá, vamos viajar. Um beijo.